Bom meus amigos, mais um vídeo para vocês aqui no canal e hoje eu quero trazer mais um vídeo mostrando o que a gente deve fazer na hora de fazer uma reoperação no sistema de um purificador de água, de um filtro, de um bebedouro, como você quiser chamar. Então eu quero trazer para vocês alguns detalhes desse aqui. Eu acabei de fazer a reoperação nele, já liguei, já botei a carga de gás, fiz a finalização dele, só falta fazer uma montagem, mas antes de montar eu quero mostrar para vocês essas dicas. E depois que montar eu vou colocar para funcionar na rede, eu vou colocar na água ali, vou colocar água dentro dele, para ver se ele vai estar funcionando perfeitamente. Então vamos lá, eu quero mostrar isso tudo para vocês. Antes de mostrar eu já peço, se inscreva aqui no canal se não é inscrito ainda, ajuda muito eu conseguir entregar mais vídeos para vocês. Deixa o like nesse vídeo, o like é um modo que você possa me falar que gostou desse vídeo, dessa dica. E escreva aqui embaixo um comentário também do que você achou desse vídeo, me ajuda muito a entender qual é o seu interesse aqui no canal, né? Então vamos lá, compartilhe esse vídeo, vamos lá para essa dica da hora, vamos lá. Bom turma, então aqui eu estou aqui no nosso laboratório, né? De refrigação residencial, conselho de geladeira, onde a gente vai fazer os treinamentos. Está um pouquinho faltando materiais ainda, faltando peças, mas devagarzinho a gente vai consertando. Isso aqui depende tudo de mim, né? Tudo sai do meu bolso, então devagarzinho eu vou fazendo para trazer o melhor conteúdo para vocês. Bom, o que que acontece? Esse purificador aqui, ele estava com um vazamento de água, a gente não sabe onde é, provavelmente é na saída do dreno aqui, ó. Senão vocês não vão ver, né? Aqui na saída do dreno. E ele acabou pegando água, escorrendo água e molhou toda a serpentina aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês depois. Ele acabou dando vazamento porque ele enferrujou. Aqui a gente colocou uma serpentina nova, né? Ó, colocou uma serpentina nova e a gente fez a reoperação. Esse refrigerador quem trouxe para nós foi a Tatiana, tá? Das placas Core. Então a gente vai fazer a manutenção para ela aqui. Olha aqui, ó. Vai fazer a manutençãozinha. Já fiz os acabamentinhos, pentei os parafusinhos, deixei mais bonitinho, apresentável, né? Então a gente vai fazer a reoperação aqui para entregar para o cliente dela. Então já fiz toda a reoperação, troquei filtro capilar, tudo aqui. Vou lá no outro lado para mostrar para vocês mais detalhes. Aqui depois ela vai fazer a higienização aqui interna, tá? Vai fazer a higienização para entregar para o cliente dela. E aqui embaixo, ó, já estou com o meu kit de acetileno, nitrogênio que eu utilizei, bomba de vácuo, manômetro, tudo aqui que eu precisei utilizar para fazer essa reoperação. E aqui é a grade que eu falei para vocês, ó. Olha aqui, ó. A grade está toda enferrujada, dá para ver? Olha aí, ó. Toda enferrujada, tá? Foi aonde deu o vazamento. Olha aqui o ponto vazamento, ó. Estão vendo o estado? Ó, muita ferrugem. E com isso o equipamento, a grade não aguenta, né? Ó, foi até lá embaixo. E é bem naquele ponto ali, onde é que sai o dreno, que está com vazamento ali, que ela vai fazer o conserto. Então aqui, o que que eu fiz? Eu fiz a troca, né, do condensador. Coloquei aqui no compressor, soldei, né? Ó, já fiz o acabamento. Sempre quando eu faço qualquer ponto de brasagem, depois da brasagem eu passo uma tinta preta, ó. Para ficar bonitinho, né, da cor do material. É, para ficar mais apresentável. Aqui foi onde estava a válvula de xerada, que eu fiz a carga de gás e o vácuo, né? Aqui ficou um pouquinho feio na saída, mas deu a brasagem. Acho que aqui ficou um pedacinho da válvula xerada. Eu só peguei e cortei, prensei e cortei. E aí ele ficou assim, ó. Está vendo? É por isso que ele ficou ali, ó. Eu não quis nem amassar a pontinha. Vai embora, soldei e vai embora e põe no gato. E aqui eu troquei o filtro secador, né? Troquei o filtro secador. Não é para não ir e tupir tão fácil. Daí eu soldei também. Usei acetileno. Utilizei a solda prata, tá? Solda prata. Essa varetinha que ela está... Ixi, onde é que eu botei minha varetinha solda prata? Mas vamos achar, meu filho, meus queridos. Aqui, turma, ó. Achei, tá? Essa aqui é a varetinha solda prata. Essa aqui é 20%, tá? De solda prata. Essa aqui é uma varetinha normal foscoper, tá? Essa aqui já tem o banho. O fluxo, na verdade. Ela já tem um fluxo de solda. E a solda prata não tem. A gente tem que usar aqui, ó. Um fluxo para solda, né? Para ela aderir bem certinho. E ela começar a derreter. E solda prata com o turbo tocha é muito difícil, tá? Tem que ser essa criança aqui, ó. O acetileno para facilitar a vida de vocês. E ela dá... Derreter certinho, né? Então, aqui já fiz a troca do filtro capilar, né? Do filtro secador. Sempre quando abrir o sistema. Não importa o que você fez. Vamos dizer que você fez uma reoperação no sistema. Aí, deu um entupimento no capilar de novo. Ou deu alguma coisa. Você abriu o sistema de novo. Tem que trocar o filtro secador, tá? Tem que trocar. Não adianta querer... Ah, não tem nada. Mas tem que trocar. Ele já saturou. Deu algum... Já pegou umidade. Esse aqui abriu. Tem que abrir ele e já colocar, já soldar, tá? Não pode deixar aberto ao tempo que pega umidade e acaba danificando. Então, abrir o sistema, em qualquer momento, tem que trocar o filtro secador. O filtro aí do refrigerador. Não adianta deixar. Então, aqui tá finalizado. Já troquei. Já tudo certinho. Aqui eu dei uma lixadinha. Aqui eu não fiz essa solda aqui. Não precisou. Mas eu vou passar uma tinta só pra deixar mais apresentável. Deixar zeradinho também. E eu tenho certeza que não vai dar vazamento nenhum. Então, já foi feita uma limpeza aqui na base do compressor. E a gente vai fazer a montagem e ligar ele na tomada. E esperar sair água geladinha. Então, é dali que tava saindo aquele vazamento, ó. Que deu o problema todo, ó. Essa peça aqui, ela tá rachada. Ops. Essa peça aqui tá rachada, ó. Por isso que ele deu isso ali. Essa peça é a parte, ó. Olha aqui, ó. Daqui sai do dreno. Do dovedor que encaixa lá, ó. Então, ali tá faltando passar uma cola ali, né. Uma vedação, alguma coisa ali. Pra não acontecer isso novamente e via danificar a grade novamente ali. Eu vou orientar a nossa cliente, né. Pra ela tá fazendo essas adequações. Nosso processo aqui é fazer a reoperação no sistema. Fizemos a reoperação. Agora é fazer o teste e entregar pra nossa cliente. Certo? O que que acharam aí? Show de bola? Algumas dicas aí. Espero que sejam umas dicas valiosas pra vocês. Talvez você tá começando. Talvez você ainda não tenha, né, uma noção de como funciona, né. Então é só pra vocês ficarem familiarizados. É isso aí, meus amigos. Estão finalizando essa manutenção aqui. Vou deixar em teste aqui agora. Vou acabar de montar, deixar em teste. Então isso aqui é um pouquinho do meu dia a dia. Eu não mostro muito a vocês, mas eu quero começar a mostrar. Aqui do lado a nossa parte de refrigeração, é, maquina lavar, lave-seca. Aqui onde é que eu faço e gravo os vídeos pra vocês. Faço as manutenções. Dou aula também pra quem tem interesse em fazer treinamento presencial. Gravo as aulas pro nosso curso online também. E aqui do lado é onde é que fica a nossa parte de ar-condicionado, ó. Aqui tudo parte de ar-condicionado. Tudo aqui pra tá mostrando pra os clientes. Tem algumas coisinhas que eu tenho que organizar ainda. Que é muita coisa e eu não consigo fazer tudo. Porque eu sou sozinho aqui. Mas devagarzinho a gente vai consertando, vai dando jeito e vai qualificando os alunos, né. Conforme os alunos vão vindo, a gente vai melhorando aqui o nosso local. Certo, meus queridos? Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, deixa aquele like nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, Facebook. Compartilha em qualquer lugar esse vídeo pra outras pessoas ficarem conhecendo. Seu cliente, você falou que tem que fazer uma reoperação. Ele não sabe o seu cliente o que é. Você não tem, não sabe como explicar. Mostra esse vídeo pra eles. O que é feito quando você faz uma reoperação no sistema. Mostra pra eles que não é só um processo. Ah, é só botar gás. Tem que fazer todo, né. Toda uma técnica aqui pra ele ficar funcionando perfeitamente. Tem que fazer o vácuo, fazer a carga de gás refrigerante. Essa aqui é uma carga de gás de 36 gramas de gás. Então tem que ter uma balança. Tem que ter tudo aqui pra poder fazer. Essa aqui eu utilizei uma balancinha pequena. Uma balancinha daquelas branquinhas mesmo. É culinária. Porque a carga é baixa. E ela funciona perfeitamente. Fechou? Fique com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.